Música Voltamos a falar das chuvas aqui em Blumenau e no Vale do Itajaí. Dessa vez vamos conversar com o secretário de defesa do cidadão aqui da Prefeitura de Blumenau, Marcelo Schrupp, para falar das ocorrências que foram registradas no município. Secretário, então, o que já tem de registro de ocorrências na cidade desde a noite passada? A chuva de ontem, que foi 35 milímetros em 6 horas, deflagrou várias ocorrências na manhã de hoje. Foram 64 até agora, no total, sendo 26 deslizamentos, onde 10 delas a geologia já está avaliando o local geologicamente falando. Uma delas foi mais importante, foi duas casas atingidas, outras duas casas ao lado estão em risco também. Então, as quatro casas mencionadas foram desocupadas, na recomendação de desocupação, e as pertences de retirados do local. A gente tem informação de ruas interditadas por conta de alguma ocorrência na cidade, como é que está neste momento? Com a metragem deste momento, são 10 ruas atingidas, com transporte restrito nessa região. A questão do deslizamento é muito importante porque é onde a gente tem o maior perigo de perda de vidas humanas. Não dá tempo de fugir, não dá tempo de correr. Então, a gente pede especial atenção a todos os moradores que têm um barranco atrás de casa, para que o menor sinal de deslizamento, que são eles, inclinação de postes, de árvores, barulho de madeira, estalando, rachadura na casa, saia da sua casa, coloque-se em segurança, ligue o telefone 9-1 para a gente fazer uma melhor avaliação do local. Só para finalizar, então, secretário, hoje de manhã foi feita uma reunião do GRAC, para definir ações aqui na cidade. O que já tem definido até este momento, até na questão de abrigos aqui na cidade? O reunião do GRAC informou a todos o cenário, o prefeito Napoleão informou a todos o cenário de como estava e ativou o grupo de respostas e suas coordenadas. Cada um agora foi para o seu local ativar o seu plano de contingência, cumprir as suas funções de acordo com o plano de contingência e colocar o plano em andamento. Então, dois abrigos já foram abertos, o E10 e o E9, ambos na região norte, na Fortaleza, e com a previsão de subida, outros podem ser acionados. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações. Está aí, então, essas são as informações atualizadas da situação de Blumenau até este momento. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações aqui na programação da FURB TV. Stephanie Pessoa, para o FURB Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho